Oi, gente! Mais um programa aqui no meu canal e hoje a dica é a minha cara. Sério? Mas vocês devem falar assim, ai, Ju, você sempre fala isso. Falo, sabe por quê? Porque a dica de hoje é a minha cara. Quem não gosta de nada certinho, quem não gosta de nada regular, quem não gosta de conjuntinho, você assim como eu, vem comigo! Assimetria. Vocês gostam? Eu amo. Sabe um lado diferente do outro que quando as pessoas olham pra você e falam assim, ah, será que é proposital? Sim, é proposital. E a moda, e na moda, está bombando esta tendência. A ordem é se divertir, brincar com as proporções, criar novos estilos. Então, experimente! Nas roupas, elas aparecem nos decotes, nas mangas, nas saias. E nas bijus, podemos brincar com um lado diferente do outro. Mas vale uma dica. Quando o look tem assimetria na roupa, biju certinha. Quando a roupa é certinha, biju assimétrica. Aqui na Juliana Manzini, em quase todas as coleções, eu trago esse tipo de brinco com essas opções. Normalmente, em kits, gosto do efeito dos earcups subindo pela orelha e a brincadeira de um diferente do outro. Traz uma personalidade pro visual e nessa coleção, esse kit já é um sucesso. Outra proposta que eu gosto muito é pegar dois brincos na mesma coleção com designs semelhantes e usar um de cada lado. Lógico, se meu look for bem básico. Este que lembra botões de flores é moderno na medida e nós amamos. E quando queremos brincar com a simetria nas pulseiras? Adoro fazer um pulso diferente do outro. Eles se complementam. Usam um pulso cheio de estraz, informação, texturas. E o outro, ou um bracelete moderno ou umas pulseiras bem minimalistas. Quando o assunto são blusas com decotes assimétricos, o difícil e a maior dúvida é qual colar usar? As shokers são ótimas opções, já que os decotes costumam ser mais abertos e com uma sensualidade discreta. Outra boa opção com decotes assimétricos é explorar bem os brincos com designs geométricos. E aí, mulherada, gostaram? E vocês que são certinhas, vamos desconstruir? Vamos testar, brincar? Se vocês gostaram, deem likes, compartilhem, comentem, deem sugestões. E gostaram de algum look aqui? Entra no meu e-commerce. Um beijo!